Fala galera, mais um videozinho aqui pro canal, eu e o parceiro APC. Fala aí APC, me dá um cheiro pro alto aqui, competitivo, só com uma outra pica. Só maluco Piva, vamo um aquecimentozinho agora. Eu sou o Ren de Troar, ele me amava sempre. Maluco é chilear, hein? A mim é o... É que você não... É que você não... Eu não sou o inimigo. Aquecimento do competitivo. Ô Tony, mostra aí umas skins maneiras, chega aí, cadê você? Eu tô aqui na base TR. Deixa eu morrer aqui, que aí eu vou pra suster. Vou botar só skin maneiras aqui no chão pra tu tirar um sprint. Calma aí que eu não morro. Pudeu, agora... Ah! Morri. Droga. McLovin. Calma aí. Cadê as skins? Cadê as skins? Bota aqui, ó. Isso aí. Olha essa skinzinha aqui, bolada. Tá tudo ali no canto aí, ó. Pega aí, vai pegando aí. Pegando meus cantinhos. Essa aqui. Boladérrima também. Calma aí pra tu, seu otário. Deixa eu ver essa aqui. Caralho, você que eu não vi. Caralho, cheio de bagulho. Vou pegar outra aqui. É porque... Morrer sem nada. Essa aqui tá cheio de adesivo maneiro. Eita! Tomei na bença. Maldito. Vai começar? Vai começar, vai começar, vai começar. Cadê? Caralho. Corralha na perda. Caralho na perda. Cadê a ser uma espécie? Vou pegar outra. Cadê a quando? É a espécie, cadê? Tão acertando o espírito. Vamos! Padre rio! Você está fazendo isso. Vamos conversar! Estamos fazendo isso. Vamos! Para o caminho de entrada. Fundo, fundo, fundo. Ih, tá gerado o fundo. Caralho! Dos barandas, dos barandas. Dos barandas. Um fundo. Não há passado, sim. Ah, sapou aí, eles gusharam o fundo. O fundo. O fundo. Buena, buena, buena. Buena. Vou comer o Satchez, tio. Vamos, Satchez. Vamos, Satchez, tío. Temos que ganhar. El Tony está haciendo String. Bora. Vamos, Satchez. Vamos, Satchez. Decoys out. Decoys out. Decoys out. Ese me foi ao lado da merda, no? Vamos, Satchez. Vamos, Satchez. Vamos, Satchez. Ah, quase que eu matei de faca. Moleque. Por que eu vim na P90 por aqui? Mano, tá foda, mano. Ah, estão BK, tem um B lá. Eu sei que tem um B lá, mano. Moleque, eu passei a celular em dois. Matei dois cegos. Dois cegos. Ceguinho. Olha esse cara, mano. Tá de sacanagem. Ih, mano. Fudeu, a gente vai perder essa porra. De largo, de largo. Quem é esse maluco? Ih, eu tenho uma Mac10 dessa. Só que a minha tem Star Trek. Tá na direita, agarrando a bomba. Ao lado do barril azul. Direita, direita, direita. Pegaram por aqui. Jesus. Boa! Mano. Boa, maluco! Olha esse cara que tá liderando o time aí, ó. Aperta a TAB pra tu ver. É, me passou. Boa, maluco! Boa, maluco! Boa, maluco! Vai jogar... Vai jogar incendiária? Não sei. Eu vou jogar smoke, então. Então tá, vai lá. Deploying decoing. Se não vai dar aquele ruim de novo lá, não? Primeiro nome é eu. Ai, pô, meu balecou. Ó, ele vingue, ele vingue! Boa, balecou! Boa, balecou! Bom bater ne... Ai! Balecou, 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 balecou. C4 escuro, balecou. Tá com esse que? Vai pro alto com esse que? Vai pro alto com esse que? Vou ruxar aqui. Vou ruxar não, tá maluco, mano? Aff... Queria pegar... É... É... A visão da C4. Ó, aí, meu balecou. Vai, meu balecou. Vai, meu balecou. Boa, boa, boa. Esse maluco aí é jogador, hein. Ele é global, mano. Ele que vai carregar a gente, tá ligado? Agora. Hã? Então, bora. Boa, ó. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Tô? Tô e baranda. Me amarechou baranda. Barandzinho. 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 Buscame. Buscame, então. Ojalá seja B. Oh! 1 baranda. Pasou baranda. Mas não aconteceu. Aí, eu juro. Pasou baranda. Pasou baranda. Outro? Deploying flashbang. Aí, eu não curou. Deploying flashbang. Deploying smoke. Deploying smoke. A merete é o varandzinho. É escuro, escuro baixo. Ah, morado é você, tá? Morado é roxo, principalmente. Vai, tá. Vai, tá. Vai, tá. Vai, tá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caralho, mano. Tô pesando de galna. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, esse é quatro aqui. Não, ele não quer. Boa time. Boa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Boa time. Acho que vai cair aqui. Por quê? Fiz merda. Fiz merda. Não, não se vá. Não se vá. Como é que tá meu ping aí? Calma aí. Ah, seu ping tá 18. Fiz merda e choro. Vamos pegar um pinto. Põe aí. Veio aí. Doisks. Coats. Coats. Passem na pinta. Coats. 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 tem dois carros guarde ele, guarde guarda arma guarda guarda arma tem dois carros dentro estando em casa guarde, guarde no mais um no fundo Tony A CIDADE NO BRASIL Esse Skype tá servindo aqui Bota o culpado essa porra Bota o culpado Isso não foda Eles estão chegando e vão viver Vão fundo Vão fundo Vão fundo São quatro a fundo São quatro a fundo Alguém olha pra mim Não! tem quatro a fundo Eu sei mas os cara dão uma volta Isso aqui não é prata não Tá na olho Tá na olho Avisou antes Eu pensei que ele tava na porta Vão fundo Vão fundo Ua Mano Boa, boa, boa Um guarda me quer cambiar a opi E me oferece uma P90 mais barata E ele diz, tu guarda é muito barata E me diz, não importa Simbora Que gringo tonto, velho Bobe Vamos ver Que é isso? Mano É um meio, velho, vai ser um baranda Não É um meio, velho Olha mais abaixo aqui Ojo, baranda Estão jogando baranda, velho Tem algum fundo, velho O outro que queda meio está tocado 55, greenbox E não sei o outro O greenbox, um 55 menos O que é greenbox? O greenbox Subindo por meio, até a direita, esse espaço que há Agora está na caja de oscuro-bajo Salindo oscuro-bajo Incendio Curo baixo Mano, em varanda Onde está Tony? Tem que ir ali, havia outro C4, curva-bajo 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 Está indo no escuro debaixo da bomba Matei na caia, na ca... 88, não morreu esta no escuro debaixo Muita cara não, estou de teco aqui Estou de teco aqui, estou de dentro de teco aí Muita cara não, estou de teco aqui Ai, quer uma teco bonita? Toma ai, só para você aparecer ai na parada Calma ai Me dá o teco 90 Cadê você? Aqui, aqui, aqui Aperta ai a anela que ela vai para tu Então vou jogar com essa aqui Belezura Vou ficar na varanda, vou ficar varanda Fundo, 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 fundo Fundo, comando Em detrás do auto está a bomba em fundo Esse quadro entrou em fundo Esse quadro entrou em fundo Tony Tony, fundo Pua, meu ping está altão Caramba Como isso viram? Deu mó lagzão Caramba, esse bot é pedra Nossa, eu vi a mira indo para a face Atira, atira no maluco, atira no maluco Atira no maluco, atira no maluco Contra um desarme Agora eu fudei Boa, 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 desarmou, desarmou Bem, bem, bem Dois Boa moleque Boa moleque Boa Boa moleque Alexandre vai matar todo Nah, mata em 3 Tu mataste 5 Mata todo Simbora Form up, vamos Vamos Tarde, dover Tarde a voca Great slipper Vamos, vamos para a balada por isso Colocando a smoke Colocando a grenade Colocando a fire Seveu meio Seveu meio? Como não peguei, passou! Porta, porta Outra vez Havia outro meio Atrás do teu, Toninho Costas, Toninho, costas Ele está indo Marzuno, traz da porta Está em ver, traz da porta Vai dentro Vai pela janela Vai pela janela Direita Direita pra levantar Ah... Ah, só ele Vai lá, vai lá Cara, não sei porquê, mas meu CS ficou escurão do nada, cara Tá tudo muito escuro Tá ligado essa porra? Não Tá muito escuro, mano Vai aumenta o brilho lá na opção rápida Vamos lá, pessoas É no máximo brilho aqui, mano Tá escuro essa porra Vem, dá um smoke Vem, dá um smoke Ih, foda-me, dá um flash na face Vem, Deus Vem, fire Havia um fogo Estão batendo monta Estão em... Estão em... Em eco com 3 oscuro baixo O outro no meio Flasho Flasho Entregado, oscuro Há dois no escuro Muita Há dois no escuro Tem Tem Como são quatro vivos, tá? Exame tá venando o ar Deploying flashbangs Peraí, não, não, não Olha-me aí, olha-me aí Deixa isso plantar A gente vai junto Oito Eu vim pra cá Vou na CT O homem está na base Espera, espera, espera Eu sabia Tinha um ali no cantinho Eu vi o cara passando Ele entrou aonde? Ele veio pra porta? Cuidado ai na esquerda ai Cuidado ai Ele está na esquerda Ele está na esquerda Ele está na esquerda Vai passar ai Guarda a arma Deixa quieto Pega fugindo ai Cuidado ai Cuidado ai Ele me viu também Terroristas ganham Toninho joga meio E se tem um meio Vai para o B Alexandre joga B E nós jogamos na... Eu jogo fundo Eu vou e B Eu vou e B Eu vou e B Eu vou e B Boa moleque Tem um meio Tem um meio Tem um meio Cuidado com meio Cuidado com meio Tem dois meio Tem dois meio Baranda Baranda Tem um varanda aqui No meio Mirou no meio Oh, varanda, varanda Ufa Alá, 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 Alessandra Alá, alá, Alessandra Ya, yalla Ma'aman Ó MATT Uma Ah, ah, que paja Mena 71 Lo deixe al de B Dos números Plantando en A Para, afondo No hay nadie en fondo O no simulate O no havia, por lo menos O... Poderar uma Agora sé Eu tenho uns carros Tirei o MP90, Alexandre, por favor E ai, vamos, vamos Vale Agora sim, eu vou correr com o MP90 Mira, de spoil é no fundo Avísame se escuta parando, Tony Fa la scuta parando We flatearon fundo Passaron, passaron fundo Eu! Cabe com medo, um fundo. Um loco escuro do Afo. Me estão lendo fundo! Me levam dois granadas. Vai para o meio, vai para o meio. Daí, daí... Já passaram. Bomfofofo! Vote me! Não vá andem, nós só. Aaaa, está indo pra mentira! A bomba foi plantada Filipe, anda comigo Vai ver se fundo Vai ver se fundo Vai fundo então Simbora Move it, move it Let's go, let's go Point smoke Batear em fundo Deploy em frente Dei meu barando igual a 1 Do fundo, do fundo Espera tem moleque Espera tem moleque Porra aí me cegou e fudeu Aí outro mais É a porta Porra O parceiro me cegou Passou? Tony? Não, não, ele ta ali no cantinho na caixa Valeu Aí entra por trás aí Vai 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 Ah que mentira 46 locofondo Boa moleque Aqui é a 1 Mais 1 direita Alexandre Boa moleque Boa moleque É só marcar, fica ai dentro Ta aqui em meio antes dele Vem por aca, vem por aca Acá esta Cuidado só com a bomba Ele esta aqui atrás mio Cuidado com a caia ai Ta 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 certo boa Ai a bem fando Alpo e fundo Hummm Não consegui comprar desarme Tu ta filmando essa porra mesmo? Tô porra Quem tá fora Vai 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 Porras Oria Smooke Tem quantas pessoas vendo? Não, eu to filmando porra Filmando só Ah ta Ime estrena Vou dale em baixo Ver, ver, ver Segura Incendio Sim, arde a smoke pra cá Espera a garrafa Picói Ah, a ver, está oscuro alto, é o último, oscuro alto esta vez. Blank down smoke. Incendiary out. Ficando na move, mano. Ah, ele está, no, ele está, váse tío, váse tío. Váce tío? Váce tío? Olhe o Vash pit jogando. Sim, sim, sim. Váce tío? Não, váce tío? Váce tío. Váce tío. Ah, está indo a direita aí. Váce tío. Está escondido ali, te va, te va. Está indo a dar, be. Eu pego esse arrombado. Pegue ele, pegue. Pegue, pegue. Eu acho que essa se a gente ganhar já eu vou subir patente mano, quero voltar para essa porra de AK mano. Outro cara tá o caralho. Porra. Eu tô muito feliz. Varandinha, varandinha. Não, não, vamo ver, vamo ver. Bem? Não, não, não. Vê que a minha, a minha me gusta a minha maratinha e a minha barandinha. Muito bem. Muito bom. A ver... Já passou um. Tiro flash no... Flashback! Relief! Todos por lá por aí, esconde! Está esconde! Está esconde! Están todos esconde! Dos medios, osea, sí, uno detrás de la puerta. Está esconde, esconde. No, cara, no, cara. Está tocado. kleinencone! Baileiro, 3, por meio, vai nos ver, 3 por meio. Ocuro, orcuro, ocuro. Ocuro da.. Já há, já. Dois, já há. Passou o carro! Discuri thou! Porra moleque, porra! Boa, Toninho! Hein! Tu veio jogando mano? Eu passei a minha faca quase! Você saiu務 uma faca mano! Boa! Muito bom! Eu levei 4 e levo 1 Porra, moleque Me perdoa não, comigo é facada na cara Olha os pontos do streaming Agora somos fundo e varandinha Muito bom Bora, bora Vou cortar pra varandinha aqui, vatiou pra sua Puxa fundo Estou tirando o fogo Estou tirando o fogo Criando o fogo Estou tirando o fogo Planta no mar, planta, planta Calma, calma Tô perdido, fudeu Planta logo, mano Calma, viado Planta Ele tinha ficado preso ali no smoke Um varanda, um varanda, um varanda Um varanda, um varanda O fogo O fogo É muito mais fácil jogar Puxa, meus irmãos Ele já ganhou essa porra Tá ligado Ai, dá pra ir bem Puxa, 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 puxa Só um bait Só um bait Só um bait Puta, que pariu que tirado No Ya, que pasó Tiraron um e no corre Está a la izquierda, a la izquierda Ah, eu creia que já estava muerto Ah, que landi Ah, que pasó Malucos, sinto de eles já acabam Ah, pero que pasao Es que era uma mulher Que saiu Não, não Não, o outro fala Em cima, abaixo, do outro lado, ao lado Porra Tem nem como saber por onde é pra atacar Nossa Que é isso, o mongô vai passar todo mundo O malucos vai passar Ah 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 Como se chama? O que que está escrito? É sério? É sério? É sério? Não, significa gonorrea Bezito, bezo Não vai becito, não vai be... Beleza, beleza Be-siiiito Vou pegar o que eu cheguei a fundo, se que eu consegui Flashback Eu estou voando smoke Bombeiro Está indo foando, agora vamos ativar Que? Tof Plantem logo essa po** Tenta com a ** da bomba Plantem logo essa bomba Plantem logo essa помara Plantem logo essa bomba Plantem logo essa bomba Glutem logo essa bomba Olha o escuro, escuro, eu to escutando escuro Me cago CT, CT solo Ele é 70 solo pra agarrar minha pele E ela agarrou E se foi em meio? Ó, oscuro Caralho Tá louco, tocou Quem é na pé? Ah! Não passo mais Não passo mais Olha o Felipe joga Não deve estar guardando Sim, foi guardar minha op Boa, caiu Boa 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 Boa, moleque Mira, eu sempre sou O que menos? Muere Boa 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 Tá aqui ó, passou escuro Passou pro escuro Ah, tô cego Toma na boquita, parceiro Cara, voltou isso mesmo? Voltou Eu tava cego, ele jogou flash Ah, tomara que esses caras sejam xerife, mano Quero pular logo pra K2 Tome isso, boquita E aí, eu vou ficar com o parceiro aqui, ó Passou três, quatro Passou quatro, todo mundo vê, cara Vamos ruxar, ruxa fundo Vai, 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 vai Eu tô morrendo Segura aí, pa Segura a cabeçorra aí, parceiro Cara, tô com sete medido Eu quero minha P90 Que porra de arma é essa que tá comigo aqui? Ah, eu fui dropar a bomba E eu dropei a arma Quase que eu dei um tiro no parceiro Tá onde? Tá sai, rampa Ai, eu vou chegar o parceiro Vai, mano Calma, porra É um tiro por vez, porra É um tiro por vez, ô filha da puta Toma esse tiro aí, cuzão Ah, moleque Ai, toma minha K2 Toma minha K2, Tony Pra aparecer na parada Não, vou de AW aqui Vou passar aqui o Serog Dá pra alguém, dá pra alguém Ai, caralho Joga bom pro vim Joga bom pra você aí também Não Vamos ver quanto vai passar aqui Um Passou um Um, 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 um Dois Passou dois Passou dois Passou dois só Passou dois 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 o bomba droppa este coi ta na V B?? sim ahn olha que é lago, está morto a bomba aqui o cara na smoker atira na p pouco ta sesso Ahh bahorella cara ele e chô Filha da puta, pegou bomba pelo menos, vai lá Não, não O maluco está passando já Ui, meu Deus, está aí do lado E não achou que me leve a bomba Parece que não achou que tinha a bomba Mas não tem tempo, tem que lutar e matar Arriba da caja, arriba Arriba da caja Caralho Não, não, não Boa moleque, mandou muito Ainda vai dropar Pô, o cara mó barulhão de caixa Ploft, ploft Esse cara sacudindo na caixa ali Sambando, ai me dá a cair Ah, agora não tem dia pra cobrar essa porra, né? Ah, então Caralho Pra mim que não sabia que ele tinha Bora, bora, fugir Eita, fugiu Eita, fugiu Já tomei aquela H.E. esperta no pé Outro Eu vou buscar a bomba Mála 个 Mála Mála A flat mala Eu vou e v 1 CT Colom B, menos 80 B 1 B B, B é o último Esta é a porta Yaelic, 160 Ah! Que tem que ir a la outra É a porta, porta, porta É a porta Esta é a porta B Ah, foi mal Foi mal Era a porta B, mano Porta B Foi mal, eu fiquei confuso Ai, ai, ai Você ta onde? Ah então Que mais? B, B, B Ah tá Olha aí diabo, compra arma aí Tem fundinho, leva a la C4 Ah Oh, que é a porta B Eu quero ver Uch, já volvo, já volvo Olha aí, se te cambia o arma Só un fundo E me quito a penada Osea perdón, auto e fundo Bunker Flasho Eeeeee Eles têm noOTA, eles têm noOTA, eles têm noOTA, eles têm noOTA... CIDADE NOOTA, Ele tem que... ... ... ... O curo, mostra o curo Porra, joguei muito Caché pra mim? Caché pra mim? Caraca, boa Liga ai, parceiro Ah, moleque Nível médio Galera, a gente produzia o Competitivo